Tá, vamos preparar algumas perguntas da galera, e a gente tem na tela agora, coloca aí Helene por favor, os três candidatos, de como a gente fez com quem vai fazer com todos os candidatos, eu peço pra você Boulos, pra dizer por que não apoiar cada um desses candidatos, quer começar por qual? Cara, começa pelo candidato Bolsonaro. Então vamos lá, coloca o Ricardo na tela, vamos lá, por que não apoiar, dizer, deixar claro, por que eu não posso dizer votar e tal, por causa de regras aí que ele já explicou no começo, então por que não apoiar o Ricardo, vamos lá. Vou dar três motivos. Primeiro porque ele é o pior prefeito que já passou por aquela cadeira, na cidade de São Paulo, não conseguiu ter uma entrega, mesmo com caixa cheio, com muita grana, é um pita com dinheiro, esse é o Ricardo Nunes. Segundo porque ele tem uma trajetória suspeita em vários aspectos, e isso é coroado por todas essas denúncias da gestão dele. Eu citei aqui a das obras emergenciais, sem licitação, mas poderia citar, por exemplo, uma que agora foi completada na semana passada, da Dengue. Nós estamos tendo um surto de Dengue em São Paulo. Armadilha de Dengue, que a Fiocruz produz, custa 10 reais. Ele comprou uma armadilha igual por 400 reais no fim do ano passado. Acho que tá um pouco caro isso daí, né? 40 vezes mais. E pior, quem é o dono da empresa dessa armadilha que vendeu pra prefeitura por 400 reais? Um cara que é diretor de uma associação da qual ele é presidente. Temos um segundo motivo, é uma pessoa que no mínimo tá envolvida em negócios mal explicados. E o terceiro motivo é porque ele é o candidato apoiado por um cara que eu acho que não tem que botar as garras em São Paulo. Um cara que tentou dar golpe, um cara que trabalhou contra a vacina, um cara que trabalhou contra a democracia, que é o Bolsonaro. Então por esses três motivos não dá pra apoiar. Próximo, Kim ou Tabata, Kim que você quer? Vai no Kim. Vamos de Kim então. Por que não apoiar o Kim? Para o leitor que está aí indeciso. Primeiro porque eu acho que ele nem vai ser candidato. Tem essa oportunidade. Foi a tua pergunta pra ele. Como que funciona isso? Ele reagiu mal e tal. Porque o partido dele, que é a União Brasil... Às vezes solta pra testar, é isso? É, não sei porque que ele soltou. Às vezes pra poder vir aqui falar com vocês e tal. Entendi. Mas ele, o partido dele, que é a União Brasil, deve apoiar o Ricardo Nunes. É o partido, quem manda no partido dele é o Milton Leite, que é presidente da Câmara e que é ligado ao prefeito, ao Ricardo Nunes. Tem uma possibilidade então dele nem vir a ser candidato? Eu acho que ele não será. Mas enfim. Se for... Mas se for... É só o fato dele ser ligado, cara, a um movimento que cresceu promovendo ódio na política. Um movimento que cresceu promovendo muita fake news. Eu fui alvo de fake news deles, dentre outras tantas pessoas, que é o MBL. É um movimento que, porra, um dos maiores representantes era um cara que foi numa guerra da Ucrânia fazer lacração e depois se descobriu que foi lá pra sediar a mulher desesperada, refugiada no meio de uma guerra. Só isso já pra mim é motivo suficiente pra nem cogitar. Tabata, vamos colocar na tela. E Tabata, por que não... O eleitor indecido, por que não escolher ela? Cara, eu... Escolhê-la, né? Acho que a Tabata é uma grande parlamentar. Faz um trabalho na bancada da educação. Importante lá no Congresso Nacional. Mas... Acho que, neste momento, a nossa pré-candidatura tem melhores condições de levar as bandeiras do campo progressista com maior competitividade, com um preparo maior. Eu tô com uma equipe. Eu tenho uma ex-prefeita de São Paulo como minha vice. Eu tenho três ex-prefeitos de São Paulo me apoiando. Eu tenho o apoio do presidente da República. Eu tenho uma equipe de mais de 60 ex-gestores elaborando o plano de governo. Um time amplo. Eu acho que isso dá melhores condições pra que a gente represente. Mas faço aqui a ressalva que tem um respeito pela Tabata. E acho que, como já disse aqui, ela ajuda a garantir um bom nível no debate. E como eu fiz no primeiro programa, vou repetir a pergunta. E desses três, qual é a pior escolha? O que gera um perigo maior à cidade de São Paulo e por quê? Ah, é certamente o candidato Bolsonaro. Ricardo. Primeiro por ser o candidato do Bolsonaro. E a eleição de São Paulo tem esse elemento, que ela é nacional. Você queira ou não? Eu vou trabalhar pra discutir a cidade. Mas ela tem um impacto no país. Se o bolsonarismo ganha aqui em São Paulo, isso pra eles é um trampolim pra tentarem voltar à presidência em 2026. E essa é a aposta que eles estão fazendo. E o Bolsonaro não esconde não. Ele falou, eu quero que o PL ganhe mil prefeituras e tal. Eu acho muito perigoso. Pra importância que tem em São Paulo entregar na mão desses caras. Pense uma coisa. O Bruno Covas foi meu adversário. Certo? Tínhamos um monte de divergência. Mas a gente fez uma campanha bastante respeitosa, quem se lembra, em 2020. Muito civilizada e tal. Foi reconhecido assim. O Bruno Covas, ele criticava o Bolsonaro. Não votou no Bolsonaro. Diferente do Ricardo Nunes, que declarou voto e fez campanha pro Bolsonaro. Vocês imaginam se no meio da pandemia, quando o Bruno Covas era prefeito, se ele tivesse fechado com o Bolsonaro. Como que ia ter sido o processo de vacinação aqui na cidade? Se num terror, cara. Ia ter morrido muito mais gente. Então imagine ter um prefeito bolsonarista, o que impacto que isso tem pra São Paulo. Por isso que eu acho que nós já estamos vivendo momentos difíceis, mesmo com a cidade tendo uma oportunidade gigantesca. e acho que o custo desse cara ficar prefeito por mais quatro anos pode ser muito alto pra São Paulo. e acho que o custo desse cara ficar prefeito por mais quatro anos